Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos falar de beleza. Hoje eu trago aqui para vocês Suelen Batista. Ela vai falar sobre unha, uma técnica moderna, bastante legal, que é a cutilagem. Muito legal mesmo. Vocês vão entender um pouquinho sobre tudo isso. É a cutilagem russa. Algo novo que está chegando. Cada dia que passa tecnologia traz coisas mais novas. E nós vamos mostrar para vocês também dois empresários de Cachoeiro, Célia e Flávio, que resolveram investir no agronegócio. E é um negócio muito bacana. Vocês vão estar aqui conosco e vão ver. Este é o programa Simplesmente com Elusa Xavier e ele já está no ar. Hoje eu trouxe uma pessoa aqui, a Suelen Batista, que se descobriu nesse mercado. O mercado de designer. E para isso ela foi procurar se especializar. Não tem um dentista que se especializa, se forma e a gente tem que procurar uma pessoa boa para poder tratar dos dentes? Não tem a pessoa que mexe com sobrancelha e que vai para fora, que faz curso e que entende. Pois é. E ela se especializou em unhas. Primeiro eu quero dizer que você é muito bonita. Acho você uma mulher empoderada. Adoro estar com você. Agora, Suelen, fala um pouquinho para a gente sobre como é que surgiu isso tudo, hein? Então, boa tarde, né? Primeiramente. Obrigada. Esse mercado de unhas, eu sempre fui apaixonada. Amo o brilho, glitter. Olha que delícia. Então, assim, eu sempre gostei muito de fazer as minhas unhas, pintava a unha da mão igual a unha do pé. E aí eu joguei esse sonho que eu tinha na minha prima. Comprei material, só que ela não quis. Olha que interessante. O sonho era seu. Era meu e eu fui e transportei para ela. Só que aí ela não se interessou. E aí, com o passar do tempo, eu fui me redescobrindo nisso. E eu falei assim, é isso que eu quero. Sou bacharel em administração, atuei na área corporativa por mais de 13 anos. Então, abandonei a minha profissão inicial, porém, eu utilizo hoje porque eu empreendo. Então, aí entrei nesse mercado da Neo Design, que é um mercado apaixonante. Bom, aí você viu que era importante procurar e se especializar mais. E aí você fez o quê? Exatamente. Então, um belo dia, eu passando os stories do Instagram, vi um curso, já estava em busca de algo. Eu sempre busco me aperfeiçoar. Fiz alguns cursos com algumas designers aqui em Cachoeiro. Então, eu quis algo além disso. E foi para fora? Sim, foi para fora. Aí passei 12 dias em Vitória, junto com a Carlyene, que é uma profissional espetacular, que trouxe uma bagagem de conhecimento não só profissional, como pessoal. Olha que legal. Eu voltei de lá uma outra pessoa. Tivemos treinamentos com o coach de vida. Então, assim, eu voltei de lá transformada com uma mente empreendedora gigantesca. Isso é muito bacana. E muita novidade para a cidade. Bom, aí você trouxe para a gente a cutilagem russa ou manicura russa. Isso. E qual é a importância dessa cutilagem russa? Então, na realidade, esse mundo de manicure, ele já existe há mais de 4 mil anos atrás. E existe também manuscritos que há 3 mil anos antes de Cristo. Então, assim, já é algo bem do passado. Porém, hoje, na modernidade, isso daí, além da higiene, né, existe a parte também estética, que é onde a gente mostra tudo isso. E a parte da cutilagem russa, além dela deixar a parte mais bonita da unha aparente, mais limpa, ela traz um cuidado maior. Exemplo, pessoas que têm diabetes, que querem fazer a unha, ela tem um risco bem reduzido nos chamados bifes. Olha isso, gente. Isso é muito importante. Pessoas que não podem se machucar com diabéticos, né? Bom, mostra um pouquinho esse aparelho para a gente. Então, na realidade, a gente usa um micromotor, que ele vai fazer a limpeza das cutículas, aquelas mais agarradinhas. Na unha, ela vai fazer esse levantamento. Então, a gente usa o motor juntamente com a broca, que isso se chama a cutilagem combinada. Após fazer toda essa retirada com as brocas, a gente vem utilizando a tesourinha, a tesourinha de cutilagem. Ok. Que é algo que vem, a gente vem trazendo ele, que ela tem um risco menor de corte do que os alicates que são usados mais comuns com as manicures. Ok. Suelen, e quando a gente fala de um trabalho como esse, a gente fala de procurar pessoas que foram em busca, como você fez. E não chegar, ah, eu vou fazer cutilagem. Não é por aí. É uma coisa que você precisa estudar, de treinar, porque estudo também mexe com perigo, né? Com bactérias, não é isso? Exatamente. Eu sou uma profissional formada, a minha certificação é internacional, assim como todas as alunas que eu ministro o curso também recebem uma certificação internacional, visto que o material é ucraniano, é internacional. Então, assim, é necessário procurar um profissional habilitado, porque a gente não só passou pelo processo de aprender a técnica, mas sim tudo aquilo que engloba, exemplo, a biossegurança, que existe em todo o processo de esterilização do material, como fazer essa esterilização, porque alguns lugares não te garantem 100% essa garantia de um material esterilizado. Então, eu indico, quando procurar um local que apresente um material esterilizado, que faça abertura dos utensílios que serão usados na frente do cliente. Isso é muito importante. Exatamente, para o cliente ter essa garantia, pois isso pode vir também acarretar problemas de doenças e unhas em lugares que sejam duvidosos, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Suelen, a partir de quantos anos de idade uma pessoa pode fazer cutilagem? Por exemplo, que não vai chegar lá uma menina novinha de 8 anos, aí eu quero fazer... Não, o que você indica? A partir de quantos anos que uma pessoa pode procurar uma coisa mais profunda? Então, existem vários tipos de cutilagem. A cutilagem combinada, a cutilagem para homens, a cutilagem para criança. Existem um tipo de cutilagem para criança, exatamente, que ela não engloba ferramentas. A criança vai estar no local, faz o empurramento da cutícula e somente a limpeza, sem a necessidade de usar equipamentos cortantes na criança, visto que são peles sensíveis, né? Que muito prematura para fazer a utilização de ferramentas de corte. Eu acho esse programa muito bacana. Vocês estão vendo aí fotos que ela mandou para a gente? O que eu acho muito bacana desse caso, sabe o que é? É levar a sério isso, porque é uma nova técnica que está chegando, mas não é para qualquer pessoa usar. É preciso que você se especialize com relação a isso. Olha, a gente vai para o intervalo, já já nós estaremos de volta. E Suellen vai mostrar para a gente agora e falar sobre um assunto muito interessante que todo mundo quer saber. Qual é a melhor forma de fazer a unha? Essas unhas de gel agora. O que tem de melhor que ela trouxe no curso que ela fez e ela vai falar para a gente. Então, não saia daí, porque já já nós estaremos de volta. De volta nós estamos aqui com a Suellen Batista e ela vem falar um pouquinho para a gente sobre a importância de todo um tratamento na unha, né gente? Já notou que quando você faz unha parece que toma um banho, é um negócio tão gostoso e quando a unha está bonita, então, parece que tudo está bonito. Olha o telefone tocando, Edith, parece que já tem gente querendo fazer pergunta aí, ó. Recebe aí para a gente. Olha só, então vamos falar um pouquinho, Suellen. Eu te fiz uma pergunta que eu achei extremamente interessante. Qual é a melhor unha para ser feita? Porque hoje tem tanta unha, unha de gel, unha de gel, o que é o melhor que nós temos hoje? Então, existem todas as unhas, elas são feitas de gel ou o acrílico, né? Então, assim, os extensores são diferentes, que eu tenho o molde, eu tenho a fibra, eu tenho a tipe. Então, realmente existe, ah, a fibra é melhor, ah, a tipe é melhor. Porém, nós como profissionais precisamos avaliar a unha da cliente para identificar qual o melhor tipo de extensor para a unha dela. Olha que bacana isso. Então, assim, se eu pego uma unha roída, eu não... Eu tenho que avaliar qual o modelo da unha dela para ver se eu vou conseguir encaixar o molde, se eu vou colocar ali uma fibra, qual vai ser o tipo de extensor que vai ser melhor e mais adequado para aquela unha. Então, eu posso pegar até uma mão de uma cliente. Como existem pessoas que têm modelos de unha diferente, eu posso... Uma ali vai se adequar à fibra, porém a outra que vai ornar mais na mão dela vai ser a tipe. Então, eu preciso fazer essa avaliação. E a gente, como profissional, é... Obviamente que temos, às vezes, uma quedinha, uma paixão por uma... Eu queria chegar aí, porque às vezes você tem uma paixão e sabe fazer melhor uma ta unha, mas não é essa a indicação, né? O ideal é que o profissional, ele tenha a capacidade de estar realizando alongamentos em todos os tipos. Eu, por exemplo, a unha que mais sai na minha mesa é a fibra, que é a mais procurada. Ok. Suelen, eu gostaria que você falasse agora, quantas pessoas que estão nos assistindo, né? E que gostariam de ter uma profissão, de fazer alguma coisa mais, sabe? Perder o emprego, sei lá. E eu queria que você falasse a importância de se profissionalizar. O que foi esse curso para você? Não só como profissional, mas também como toda essa parte espiritual, não é verdade? Enfim, eu soube que foi muito bacana, como você falou. Fala para a gente um pouquinho sobre o curso. Exatamente. Esse curso que eu fiz foi o TIP, né? Treinamento de instrutora. Então, eu fiz ele com a Carly N, que é uma profissional, assim, exemplar, que ela não só abrangeu as técnicas, porém, assim, tudo aquilo que englobra o profissional, o empreendedor. Desde da vida pessoal... Olha que legal isso. ...enteiramente à vida profissional e financeiro. Uma parte coach, né? Exatamente. Porque, muitas das vezes, o profissional autônomo, ele tem um retorno, porém, ele não sabe tratar o financeiro dele e acha que não está tendo um retorno daquele trabalho. E, no entanto, nos meus cursos que eu ministro, eu encaixei a matéria de finanças pessoais, que eu sou apaixonada, que eu tive na parte de administração, para estar instruindo as meninas a como tirar o custo, a como ver o retorno dela de trabalho e não misturar conta de casa com conta de trabalho. E ela conseguir enxergar o que realmente ela está obtendo através do trabalho. E essa questão do empreender, principalmente na área da beleza, é uma área que mais cresce no Brasil e que não tem crise. Olha isso. Você pode fazer uma pesquisa com os profissionais da beleza, as pessoas, elas não deixam de cuidar de si, mesmo estando em crise. Então, é um mercado muito promissor, é um mercado que está chegando muita novidade no país. Cada dia aparece coisa nova. Cada dia nós temos coisas, assim, novas realmente aqui. Então, quem ama, invista. Porque é um mercado que você tem um retorno muito positivo. Aqui, e agora com essa tecnologia, você aprende a fazer unha de fibra, daqui a pouco já tem uma coisa nova, daqui a pouco já vem a cutilagem russa. Enfim, cada dia que passa aparece uma coisa. Exatamente. Então, assim, e nós como profissionais precisamos nos manter atualizados. Então, eu tenho a meta de todo ano, pelo menos, fazer de dois a três cursos anuais. Esse foi o meu primeiro curso. Já tenho um projeto de outros cursos, de estar me profissionalizando cada vez mais, trazendo curso não só na nossa cidade de Cachoeiro, mas fora. Cursos já agendados em Niterói para abril. Então, assim, e trazer curso de qualidade, porque você precisa ter uma referência de quem você vai estar fazendo o curso, porque não só a pessoa que está te dando curso, ela precisa ter um embasamento daquilo que ela está te passando. Porque nós recebemos diariamente testemunho de pessoas frustradas em ir fazer curso, e buscar um diferencial, porém, se frustrar naquele momento de receber. Então, sim, procurar pessoas capacitadas. Que não estão ali também só por causa do dinheiro. Vamos fazer um curso, vai dar 20 pessoas, vão ganhar tanto. Não é por aí. Exatamente. Precisa procurar profissionais capacitados para isso, que vão realmente fazer a diferença. Porque não é um investimento barato. Nós sabemos que é um investimento que tem um valor relevante, porém, a gente precisa, nós como alunos também, precisamos querer o melhor. E os professores, passar um conteúdo plausível da que faça valer aquele investimento que o aluno está fazendo. Muito bacana. Realmente o curso valeu bem. Agora, Suelen, só para finalizar. Existem vários tipos de unha, né? Unha ruída, unha com problema, unha pequena, grande, fina. Tem unha que a pessoa acha feia. Para todos esses tipos de unha, existe um jeitinho? É, problemas de unha ruídas, problemas de unhas feias, problemas de doenças de unha. É, precisam ser cuidados, tá? Exatamente. Nós indicamos um profissional habilitado. Dermatologista, tá? Exatamente. Quando ela terminar de fazer o tratamento, a gente volta a alongar. Mas todo mundo sai da mesa com uma unha linda. E é lindo ver a afeição no olhar da cliente. Autoestima, né? Quando levanta da mesa. E olha, eu tenho elas, elas relatam para mim da noite ficar. Ai, meu Deus, olha minha unha. Então assim, isso é muito gratificante. Isso é extremamente gratificante. Olha, você está falando isso, eu estou lembrando aqui. A primeira vez que eu fiz minha unha de fibra, eu ficava olhando para ela assim, achava linda. Aí eu sentei numa mesa, numa churrascaria com meu marido. Quando eu botei a mão assim, a moça que estava se vendo, falou assim, Nossa, sua unha está tão bonita. Quer dizer, chama atenção, é bonito. Sim. Não é isso? Sim, isso é encantador. Eu queria te agradecer muito, foi muito bacana. Mas antes de finalizar, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui. Você vai estar falando para todo o estado do Espírito Santo. Para todas as pessoas que gostariam de se profissionalizar, de ter algo bacana, que elas podem, não é verdade? Que elas procurem o melhor. Pode falar para elas. Queria falar para vocês que os nossos sonhos são possíveis. Eu ainda estou no início de alguns sonhos, que a gente pode voar muito mais alto. É, criem metas, foco. Quando você cria metas e foco, você consegue alcançar muito mais daquilo que você projetou. E eu sou de prova viva disso, tá? E os meus sonhos ainda estão só no início. E vamos vencer, vamos voar, vamos crescer. Muito bacana. Parabéns, querida. Olha isso, gente. Eu que agradeço. Muito bacana. Foi um prazer estar aqui com você. Tudo de bom. Eu agradeço muito. Um beijo para uma pessoa para mim que eu gosto demais. Mando. Que é o Verediano. Manda um beijo para aquela maravilhosa. Então tá bom. A gente vai para o intervalo. Já, já nós estaremos de volta. Não saia daí. Direitinho. Nossa, amor. Gente, olha só. Um casal de Cachoeiro que eu tenho uma admiração muito grande por eles. A Celinha e o Flávio. Eles construíram um empreendimento aqui em Cachoeiro. Cachoeiro, pertinho aqui na saída ali do Frade. Uma coisa lindíssima. E vale a pena ir lá para conhecer o trabalho deles. E ir para lá para almoçar, né? É um lugar muito bacana. Vocês vão ver agora uma matéria muito interessante que Samuel de Fraga fez lá para a gente. Solta aí. Comunidade do Frade. Bem pertinho da BR-101. E é aqui que vamos conhecer um cantinho especial que une beleza, conservação do meio ambiente e o melhor de tudo, contato direto com a natureza. Já na chegada a gente percebe por que o local tem atraído tanta gente. Somos recebidos por Flávio, que é o proprietário. Ele e a esposa queriam um contato direto com o campo. Por isso, resolveram adquirir a propriedade. Minha mulher, ela tinha vontade de ter um sítio. Ela foi e comprou um sítio. Mas quando a gente for observar melhor esse tal sítio, ele era um brejo só. Entendeu? Aí a gente tinha que fazer alguma coisa nesse brejo. Aí, sob orientação técnica, a gente começou a bolar alguma coisa para você tirar o retorno desse investimento. E a coisa foi caminhando e chegamos a esse ponto. Flávio nos leva para conhecer esse pequeno paraíso de encantos naturais, que faz a gente esquecer da correria do dia a dia e só dá vontade de relaxar. Agora, Flávio, vocês precisavam manter isso aqui, né? O que vocês fizeram? É, a ideia é você manter, porque o sítio custa caro você ter o sítio. Então, a gente tinha que tirar uma renda. Então, a ideia inicial, como a gente já tinha experiência na área de restaurante, a gente queria fazer alguma coisa no ramo de alimentação. E, primeiramente, a gente procurou, como eu falei sempre, a orientação técnica de fazer uma barragem, por causa da escassez de água no mundo, né? E, em cima dessa barragem que nós fizemos, a gente começou a criar camarão. Para aproveitar a água em abundância, foram construídas essas barragens. Para isso, ele buscou a ajuda de um engenheiro agrônomo. Decidiram investir no camarão da Malásia, devido a um maior valor comercial. Nós optamos pelo camarão por ser diferente, né? Você botar tilápia, peixe, todo mundo tem. Camarão são poucos as pessoas que cultivam camarão. E nós resolvemos fazer isso, inclusive, é um valor agregado maior na hora de você botar num restaurante um atrativo maior do que o peixe. Além de saboroso e rentável, o manejo do camarão da Malásia não é difícil. É só ficar atento a algumas curiosidades e também a algumas regras para consumo. Ele tem a dominância. Você bota todos dentro da represa, o que acontece? É um grupo sobressai sobre demais, são os maiores. E aí eles vão definhando os menores. Então você vai ter que ir fazendo a despesca seletiva, porque quando você coloca comida, só os grandes comem. Quando você faz a despesca sempre, não tem segredo nenhum. É dar comida e manter a população ideal pelo tamanho da área. Com a ajuda do engenheiro agrônomo, os proprietários tiveram todo o cuidado na hora da elaboração do projeto. São 48 mil metros quadrados à disposição dos visitantes. Hora de dar um passeio e conhecer um pouco mais do local. A beleza das plantas se mistura com o colorido dos pássaros. Aqui, todo o espaço é aproveitado. Lagoas, pomares, recreação para as crianças, restaurante e verde, muito verde. Tudo bem planejado. Nas encostas, as plantas dão sustentação contra a erosão. Belezas naturais de encher os olhos. Antes, essa área aqui era de muito mato. Aí o casal teve uma ideia, porque queria que as pessoas tivessem um contato direto com a natureza. Eles procuraram os trâmites legais e fizeram essa trilha. E olha, a mata voltou a desenvolver. Um verdadeiro exemplo de que quando se trabalha certo, a natureza agradece. A gente queria criar um espaço diferenciado para a população de cachoeira do sul do estado, para que as pessoas pudessem ter um contato com o meio ambiente. Então a gente aproveitou a mata, aproveitou a fauna, a flora, e criamos espaço para as pessoas poderem aproveitar disso. Porque o dia a dia é uma coisa. Agora, no final de semana, você pode ter esse contato. Então nós criamos todo esse envolvimento com o meio ambiente aqui. Na trilha, a exuberância de gigantescas árvores e plantas nativas, que são um grande atrativo. E em meio a essas belezas, um cantinho da fé. A capelinha é a herança de um casal que morou por muito tempo no meio da mata. Um irlandês e uma brasileira. A simplicidade e a criatividade chamam a atenção na ornamentação. A trilha percorre boa parte do terreno. Um passeio capaz de renovar as energias. Flávio é oficial da Marinha Mercante. Disse que os investimentos não vão parar por aqui. Faz uma sensação de vitória muito grande, cara. Uma sensação de realização de um sonho pequeno que se tornou grande demais. A gente está muito feliz porque é aquela coisa que a gente falou do início. A gente conseguiu fazer renda preservando o meio ambiente. O que é o significado desse patrimônio para a família? Rapaz, assim, é um sonho. O significado é um sonho que eu espero que meus filhos mantenham. Nossa, eu gostaria de parabenizar porque, ó, um show muito bacana. Parabéns pelo bom gosto, pela oportunidade de construir algo bacana para o pessoal do sul do estado. Fiquei encantada e quero mandar um grande abraço para o meu amigo Paulo Schalder, que estava ali e deu uma matéria, uma entrevista, né? Grande beijo a todos vocês. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem o carnaval. Muito cuidado com as crianças. Muito cuidado com aquela espuma que ela é tóxica e pega fogo. Então a gente tem que ter muito cuidado com tudo. Por quê? Porque a gente sai, às vezes, para fazer um passeio, para passar o carnaval e a gente volta com uma decepção. Uma criança que some, um filho que machuca, uma espuma dessa que bate no olho de alguém, que queima, enfim. Muito cuidado com tudo. E eu espero em Deus que vocês aproveitem bastante, porque o carnaval está chegando aí, né? Então aproveitem bastante. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.